Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês, nosso canal, pessoal. Nesse vídeo temos um SSD M.2 NVMe aqui, ele é um 3.0, até aí tudo bem, mas promete uma taxa de leitura escrita de 2.500 por 1.800. Olha, é mais do que o suficiente pra mais de 90% de todos nós aí que vamos usar pra uso quase geral, vamos colocar assim, de repente instalar Windows, instalar alguns jogos, porque é o mais rápido que isso, dificilmente você notaria tanta diferença assim, a ponto de ser importante aí pra você, tá? Só não ser que seja uso específico, tem que ser bem específico mesmo pra precisar de uma taxa de leitura escrita maior. Esse aqui é o famoso, né, a famosa troca por uma beleza dessa daqui, que tem iluminação RGB, em troca tem essa questão da velocidade, mas mesmo assim o produto em si, ele tem qualidade porque ele tem um TBW altíssimo. Eu vou deixar pra vocês aí, isso eu lembro de colocar pra vocês na edição aqui na tela, mas quando você quiser saber o que, quanto de TBW tem o SSD, você acessa o site do fabricante lá disso. O que é o TBW? É o tanto de terabytes que você pode estar descrevendo no SSD antes que ele comece a perder sua vida útil, né? Então isso aqui sempre é, sempre é bem generoso. Nesse vídeo, turma, vamos fazer aqui unboxing desse cara, vamos instalar no nosso computador e vamos fazer o teste de velocidade pra confirmar se essa velocidade que está dizendo aqui é essa mesmo, tá? Só que assim, o PC que eu tenho pronto aqui, eu vou formatar ele com esse cara, vou colocar o Windows 10 ali de qualquer forma, rapidinho só pra gente testar, e vou rodar o teste então com ele rodando o Windows também. Então pode ser que tenha uma pequena diferença se rodasse ele sem nada, né, do jeito mais limpo possível, mas também sem problemas. E eu vou ser bem sincero com vocês, esse aqui é o cara que eu vou usar no meu computador pessoal, como SSD NVMe primário, pra que eu possa instalar o Windows e programas. Eu tenho hoje um dia 250GB, mas vira e mexe, ele tá ficando quase cheio. Falei, nossa, então o uso das coisas está aumentando aí pro meu perfil, né? Então vou aproveitar e vou usar no meu computador pessoal isso aqui também. Depois eu vou formatar, mexer e fazer aquela coisa toda, mas leva um tempo, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo pros seus amigos que querem conhecer um NVMe bonitão aqui da XPG. Qual que é o nome desse aqui mesmo? É o S20G, né? Spectrix X20G. Vamos fazer a abertura da caixa. Eu preparei pra vocês aqui, ó, uma câmera bem legal de detalhes pra que vocês possam ver o produto bem de pertinho e depois essa mesma câmera a gente vai usar pra fazer a instalação no computador. Esse produto ele estava lacrado, agora sim a gente vem abrindo ele aqui, ó. Novo, zero bala na caixa. Eu quero mostrar pra vocês aqui como é a apresentação dele, ó. Então a gente tira dessa maneira aqui o blip, bem bonito, hein? Bem bonito, olha só que coisa interessante, bem bonito. Essas partes brancas, turma, são o acrílico que vai acender a iluminação aí como vocês podem ver, tá? Na parte traseira é o PCB cru mesmo, quase, né? Ó, é o PCB cru mesmo, então não tem muitas novidades aqui não. Mas na parte frontal tem isso e o dissipador ele é grosso, viu? O dissipador ele é generoso. Então por mais que tenha iluminação, pode ser que a temperatura não fique alta. Vamos ver se a gente consegue testar isso fazendo uma cópia de arquivos meio grande aí. Ou é rodando o teste de estresse e monitorando a temperatura ali com aqueles aplicativos da Crystal Disk, né? Então vamos lá, vamos colocar esse cara agora no computador. Eu vou formatar aqui e aí eu volto com vocês já dentro do Windows pra que a gente possa rodar o teste. Bem bonito aqui. Eu achava que o dissipador fosse ser um pouco menor, mas ele é bem grossinho assim, né? Deve ter um milímetro isso aqui. Basicamente isso, né? Vamos para mais ou menos meio milímetro, eu acho, não sei. Enfim, vamos fazer a instalação no computador. Vamos fazer a instalação no computador. Vamos lá que agora, turma, vocês já estão vendo aí a tela do computador. Ele tá instalado, ó, número de vezes ligado, quatro vezes. Eu liguei umas duas vezes esse computador pra poder fazer uns takezinhos mostrando o LED aceso, né? Que o pessoal vai gostar de ver isso aí também lá no Instagram. Ó, aqui diz saúde 100% saudável. Ele tá no PC Express 3.0, rodando a 4X, né? Então tá tudo certinho essa parte. Número de horas ligado, zero horas. Total de escrita 28GB, que foi a instalação do Windows aqui, né? Eu também coloquei pra rodar o Windows Update, então teve alguma coisinha nesse sentido que também acabou fazendo essa gravação dele aí. Eu vou clicar aqui agora pra fazer o teste, ó. Só tem essa unidade, isso aqui seria o pendrive, é o 14GB, tá? Então é a unidade C. Deixa eu ver se... aqui, ó. C dois pontos, que é o SSD que a gente tá falando aqui. Deixa eu ver uma coisa interessante. Essa parte aqui da temperatura, ele vai mostrar aqui pra nós, ó, função... Atualizar, né? 45 graus, 46, 2800, olha só. Interessante, né? Aqui na caixa tá esses... tava 2500 na caixa. Aqui na caixa tá 2500 por 1800 de leitura. Então tá fazendo mais aí do que diz na caixa. Eu, quando eu vi esse produto, eu também já pensei automaticamente que... Cara, deve fazer mais do que isso, né? A categoria dele é bacana. Agora, Host Reads, olha aqui, ó. 90GB, né? Tá fazendo essa leitura aqui no arquivo e depois vai ser a parte da escrita, né? É uma judiação porque, assim, né? O SSD tá zero bala. Então, apesar que leitura não importa muito, mas a escrita, sim, né? A escrita é o que diminui a vida útil dele. Então, vamos dando F5 aqui. Ele vai atualizando aqui o valor bruto também na parte de baixo. Ó, eu tô apertando F5. Temperatura máxima de 52 graus é baixa. A gente tá colocando o SSD numa condição incomum, né? Completamente incomum. Ó, já tá até baixando, né? Porque ele faz o intervalo aqui, é o random read. Ele vai fazer essa leitura aleatória agora. Primeiro que aparece aqui de 2800 é uma leitura sequencial. Ou seja, ele vai ler um arquivo gigante desse tamanho, né? Agora, você pode ver, né? O random read fica entre 50 e 51 graus, né? 490, bem tranquilo por aqui. Porque também é um tipo de leitura de arquivos aleatórios que não força tanto o SSD, né? Mas seria mais sobre tempo de acesso. É o que eu acredito aqui, né? Pelas informações que a gente tem. Agora, vamos esperar só a parte da escrita, né? Pra gente ver quanto é que vai pegar. Eu gostaria de poder dar um skip aqui no teste, mas... Enfim. Poderia ter colocado também, ao invés de 1 GB por teste, eu poderia ter colocado... 500 MB, né? 500 MB eu já mostraria o resultado pra nós aí mais rápido. Mas, de qualquer forma, já tá no teste 3 barra 5. Eu só vou pegar o primeiro valor da escrita aí, turma. Porque... Tá bem bom ali, né? Então, não precisa se preocupar com isso aí, não. O pessoal aí que tava com essa dúvida... Eu estou com a dúvida da velocidade máxima de escrita, que diz que é 1.800. Isso eu tenho curiosidade, ó. Intervalo de 5 segundos. A temperatura já caiu, 47, 48. Agora eu vou aumentar de novo, porque ele tá preparando a escrita, ó. 36, ó o dia aqui, ó. 39, 40, 41, né? 45, 47, 50, 2.000. Vou parar, tá? Então, o que diz aqui, que seria 2.500 de leitura por 1.800 de escrita, está entregando mais do que isso, tá? Então, fica aí essa curiosidade. Agora o PC vai ficar bonitão e também com desempenho bem bom também. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo pros seus amigos. E a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais. Tchau, 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 tchau Tchau.